Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando Lula assumiu o governo, a maioria das sensitivas do Brasil e também internacional fizeram a previsão que Lula ia morrer. Todo mundo previu esse negócio. E não foi uma coisa combinada. E até hoje ele tá aí. O ano não acabou? Esse cara que tá aí, Lula... Opa! Opa! Já respondeu já. O ano não acabou. Já respondeu. Entendeu? E ele também não acabou o mandato, né? E ele também não acabou.